Hoje tem aula, boteco Belém, com Deus, bom dia! Gustavo Lima e Andressa Suíta agradecem a Deus em desabafo nas redes sociais e o embaixador pousa em Belém do Pará. É isso aí sertanejados, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. E olha só, Gustavo Lima e Andressa Suíta são pessoas de muito sucesso e não é segredo pra ninguém, mas até mesmo eles têm problemas e às vezes as coisas fogem do planejado, não é mesmo? Mas vejam só que mesmo nesses momentos, eles agradecem e sabem que os planos de Deus são os melhores. O cantor postou nas redes sociais esta mensagem em meio às postagens de show, entre aspas. Tenho milhões de planos, mas jamais discuto com os planos de Deus. Várias vezes achei que coisas eram certas para mim e logo em seguida Deus mostrou que meu caminho era outro. Deus pode até tirar o bom, mas ele sempre coloca o ótimo ao nosso alcance. E ainda continua em um desabafo. Algumas pessoas vão querer saber o motivo do seu sorriso, de onde você tira tanta força para seguir em frente, de onde vem tanta fé, vão querer saber de onde você tira as palavras certas, de onde vem tanto amor, vão querer saber como você consegue enfrentar seus problemas com tanta confiança. Então você vai responder, eu tenho Deus. É isso aí galera, e olha só a imagem legal ali junto com o Jonas Esticado, pousando em Belém do Pará. E a mãezinha Andressa Suíta também refletiu ali e postou que o seu dia seja repleto de tudo aquilo que você pede em oração a Deus. Todo dia é dia de dizer obrigado Deus. Então galera, segue esse exemplo aí, agradecer a Deus, que é sempre muito importante ter gratidão para as bênçãos virem para a gente. Obrigado pela companhia, um beijo e até a próxima.